Música 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 Má já vhe dáta Yabar Pohadar Khoob Gatar Gahatar Topo Isidhia De dáta Homo Arta Jan Jadra Hire Saki Uqahle Má já Vhe dáta Remia O dheso Suna Anurag Muceso Raito Pradus Subdhia Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Eu me desci cordeira, comecei pro cê, o seu pai nunca deu. A minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida. A minha vida, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Correla, como tu é louco, louco, correla Guardia que saia e noica, ita toda a picha, correla Correla, como tu é louco, louco, correla Correla que saada aloyica, grito, clonro, fresque, corres Correla, como tu é louco, correla Correla, como tu campeona, turco, oc velocidad divide Correla, como tu campeona, oppurela Correla, como tu campeona, turco, correla É isso aí, tricórdia, tricórdia, tricórdia Oíse, jamaninha, te cairi, porri, 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 porri Oíse, jamaninha, te cairi, porri, porri, porri Oíse, jamaninha, te cairi, porri Oíse, jamaninha, te cairi, porri, 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 porri? E aí